Ora bem, nesta terceira página vamos fazer a página base grande, portanto vamos precisar de uma de 21 por 16,5 vincada a 1 cm de cada lado, não se esqueçam que têm que tirar de cada lado 5 cm de comprimento na aba de 1 cm e depois temos esta de 16 por 14,5 e vamos utilizar um destas de 4 por 8, desculpem, de 8 por 16,5, cortada com o cortante de bordas da SISX. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto